Olá, pessoal da Escola Fênix! Tudo bem com vocês? Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Professora Erika aqui para mais uma aula e mais uma atividade online. Vamos chamar o nosso calendário. Hoje é quarta-feira, dia 28 de outubro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos. O mês de outubro dando tchau para nós. E olha lá, o sol raiando toda manhã. O sol super quente. Nós estamos na primavera. É isso mesmo. Ainda vai fazer muito calor, hein, galera? Gente, ontem a nossa aula foi maravilhosa. E foi sobre a nossa família. Nós estamos falando sobre a nossa família. Então, a professora fez uma lista com vocês sobre as famílias. Existem famílias de vários tipos e nós colocamos algumas características da família. Então, nós escrevemos as palavras unida, amorosa, divertida, diferente, bonita, grande, séria, legal e esquisita. Então, a gente colocou todas essas palavras. Hoje, nós vamos desenhar uma casa. Isso mesmo. Nós vamos desenhar uma casa nesse papel aqui. A professora vai ajudar vocês. Um desenho super fácil. Fiquem tranquilos, beleza? Bom, você vai precisar de um lápis e de uma régua junto com um papel, tá bom? Quem já está com esses acessórios, com papel, com régua, com lápis, vai ser muito, muito fácil. Nós vamos começar fazendo o teto da casa, tá bom? Então, a professora vai ensinar um truque pra vocês, pra vocês fazerem o teto da casa, tá bom? Então, ó, a gente vai fazer um pontinho aqui, ó. Ó, um pontinho aqui no meio, estão vendo? Agora, nesse pontinho, a gente vai fazer... Olha lá. A professora vai fazer o dela pra, em seguida, mostrar pra vocês, tá bom? Ó, a professora vai... Ó, o tetinho da nossa casa, ó. Bem fácil, pessoal. Faz o pontinho aqui, risca pra baixo, risca pra baixo. Agora, as paredes da nossa casa. Super fácil. Ó, só um pouquinho que eu vou fazer dos dois lados, que daí fica... Fica mais fácil de mostrar pra vocês, beleza? Ó. Duas paredes. E agora, por último, vou fazer mais um risquinho aqui, ó. Olha que fácil, pessoal. Prontinho. Essa é a nossa casa, tá bom? Agora, a professora vai passar uma canetinha pra vocês enxergarem melhor. Qualquer cor de canetinha. Eu vou pegar essa verde aqui. Deixa eu ver se vai ficar bom, hein? Vamos fazer verde? Ah, já vou mostrar. O verde ficou bem legal. Ó, uma casa bem fácil. Só a estrutura da casa. Olha lá. Ó. Terminei. Falta um último risquinho. Ó, a estrutura da minha casa. Agora, vou colocar um coração aqui, um coraçãozinho. Bem simples, bem fácil também. Olha lá, galera. Um coração. E agora, a professora vai escrever a palavra família aqui em cima. Bem fácil. Olha lá. Família, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como ficou. Então, olha lá. Família. Fiz uma casinha. Agora, com a lista de ontem. Cada um vai escolher dessa lista o que que tem dentro da sua família. Beleza? Vamos começar. Dessa lista. A minha família é unida? Sim. Então, eu vou escrever a palavra unida dentro dessa casa. Então, a professora, olha lá. A família da professora Érica, hein? Unida. A segunda. A sua família é amorosa? Olha lá a nossa lista. A da professora Érica é. Então, a professora vai escrever aqui dentro. Amorosa. Olha lá. A nossa casa ficando completa. A sua família é divertida? Divertida? A minha é. Então, a professora vai escrever aqui, ó. Divertida. Divertida. A sua família é diferente? A da professora Érica até que não. Então, a professora Érica vai pular. A sua família é bonita? A minha é. Então, a professora vai escrever aqui, ó. Bonita. Peça ajuda se você não conseguir fazer sozinho. Bonita. Pode escrever também no papelzinho e colar aqui dentro. Não tem problema. A sua família é grande? A da professora Érica, não. É pequena. A sua família é séria? Hum, a da professora Érica, não. O pessoal dá bastante risada. A sua família é legal? A minha família é legal. Então, a professora vai escrever aqui, ó. Legal. E a última era esquisita. A minha não. A minha família até que é normal, hein? Não é tão esquisita assim. Mas se a sua for, ó. Coloque lá na nossa casinha da família. Olha lá a nossa casinha da família. E sobre o espaço em branco. Eu quero que você desenhe quantos membros tem a sua família, hein? A professora Érica vai mostrar um desenho aqui, ó. Ó, bem simples. Ó. Só pra mostrar pra vocês. Olha lá. Eu quero que vocês desenhem aí o membro, os membros da família de vocês. Ó, vou mostrar pra vocês rapidinho como ficou aqui a minha família. Olha lá. Desenhe a sua família. Esse aqui foi rapidinho, só pra mostrar, hein? Não tá muito bonito. Faça em casa essa atividade. Curte o vídeo. Comente se você fez. E fique ligado na aula de amanhã. Que a aula de amanhã, a professora vai trazer uma história sobre a família. Beleza? Um beijo pra vocês. E até amanhã. e aí, Obrigado.